De contrato de governo, usa o dinheiro de droga. Com o dinheiro de droga, as partidas políticos empolgam suas campanhas para desligar os sítios de gabinete. Com mais sítios de gabinete, eles podem permanecer os contrato de droga e sustentar o jogo, cofres do estado para se enriquecer. Este é o ciclo essencial da corrupção nas áreas políticas e políticas públicas, especialmente durante a década de Golda, quando os preços altos de commodities são usados para ferramar a economia do Brasil. A operação Lava Jato no Brasil, na verdade, ela começa nos idos de 2013, quando você tem motivado por uma ação penal que combatia o Caixa 2, o uso de recursos dessas empresas para comprar votos no Congresso. Então, isso vem desde o final do governo Lula, do governo Dilma, essa ação da Lava Jato. Mas ela, ao mesmo tempo, revelou algumas questões importantes. Primeiro, a corrupção nessas grandes empresas, onde as licitações, elas sempre envolviam grandes negociações para você dar um percentual para políticos, em que eles desviavam a parte importante desses recursos para fins privados. Petrobras, a Mammoth State Company, charged with tapping the country's oil and gas resources, is where most of the underground deals have been generated. Padded contracts from national entities, including Petrobras, were awarded to Odebrecht, the infrastructure giant in Brazil and Latin America. In the meantime, Odebrecht funneled 3,3 bilhões US dollars to politicians between 2006 and 2014, or 80% of its net profits over the period, media reports quoted its executives as telling the justice. of course. Mas o que é importante sublinhar é que essa Lava Jato também revelou que todos os partidos, quase todos, inclusive os partidos que agora estão no governo e que na época do período Lula do governo Dilma eram oposição, quer dizer, estão também envolvidos em vários esquemas de corrupção. Então, o problema é sistêmico. O problema talvez no Brasil seja um problema de rever todo o sistema eleitoral, o funcionamento das instituições na medida em que todos os partidos estão envolvidos também em casos de corrupção com a Petrobras. Enquanto a ofensiva raga, o governo está em um programa de austeridade, com a taxa de trabalho em 13,7% em abril e o crescimento econômico projetado em 0,5% para 2017. O aumento da aprovação do presidente Michel Temer é de 20%. A taxa do governo do seu governo é de 10% em baixo. Apenas o Temer, a campanha até se torna grande sobre o projeto político. Então, esse é um aspecto importante. O outro é que a Lava Jato, hoje no Brasil, ela em alguma medida tem dado sinais de um certo envolvimento político por detrás. É preciso ser dito. Há um debate muito forte de que haveria uma perseguição a apenas um lado, a um grupo político, sobretudo ao grupo ligado ao governo do PT, e que o outro grupo político ligado ao PSDB ou outros partidos de direita que apoiam o governo atual estariam sendo poupados de uma ação mais incisiva do Poder Judiciário. É um debate complexo, há controvérsias em relação a isso, mas, de fato, é preciso ter uma atenção muito grande. Como as pessoas podem ver, a batalha continua em 2018, quando uma nova eleição de general começa. Lula, a front-runner entre todos os aparente competidores, está agora sob a siege. A criança crescendo como um joelho, depois o líder da União líder e líder do Partido do Público, ele governou o Brasil desde 2003 até 2010, amado pela esquerda, mas amado pelo lado da esquerda. Se o voto que ele faz em capsizes over gruff charges, a chance de presidência será de outras. Sem dúvida, como você mencionou e mencionou corretamente, a corrupção é um fenômeno mundial. Ela existe em todos os países, sem exceção. O que modifica é como a sociedade lida da melhor forma para combater a corrupção e se as instituições dos estados, de cada estado, elas estão sólidas o suficiente, amadurecidas o suficiente para combater esses atos de corrupção. Então... ...